Quem tá de frente é o proibidão do rir Tem que respeitar E ainda bem que o mulher que prosperou Pediu a Deus, conquistou tudo que um dia sonhou E o que que tem se ele fumou baseado Andar de moto, voar do que tu tem pra falar Na curva sem, tô trabalhando dobrado Minha mina bem tá ligado, amo meu filho demais Minha filha tem tudo que um dia pediu Vovó de manhã no gel, até falem com meu pai Hoje acordei de manhã, é, é, sorrindo demais Na cara do fã, que falou que era fã E duvinava como o moleque era bom Acordei de manhã, sorrindo demais Na cara do fã, que falou que era fã E ainda bem que o mulher que prosperou Pediu a Deus, conquistou tudo que um dia sonhou E o que que tem se ele fumou baseado Andar de moto, voar do que tu tem pra falar Na curva sem, tô trabalhando dobrado Minha mina bem tá ligado, amo meu filho demais Minha filha tem tudo que um dia pediu Vovó de manhã no gel, até falem com meu pai Hoje acordei de manhã, é, é, sorrindo demais Na cara do fã, que falou que era fã E duvinava como o moleque era bom Acordei de manhã, sorrindo demais A cara do fã, que falou que era fã E duvinava como o moleque era bom